Abertura Só um grande amor justifica uma entrega. Amar é vislumbrar, sentir e viver no outro parte de si mesmo. E o amor é a alma e o sentido de quem quer compartilhar a vida e os sonhos. As alegrias e também as dores. A vontade do Pai é que nós procuremos esse dia que ele seja eterno até que a morte nos separa. Somente a morte tem esse poder de separar esse gesto de hoje. As the winter blows, I feel the same. This new lover calls me lazy. But she knows we're running blind. Cause we pretend that she won't find That I'll wait for her soul, that maybe I'll fall If they don't let me down That I'll stay on the sides, maybe here and hide Still I hope that you don't mind That I wish you were mine Ooh Yeah, I wish you were mine That I wish you were mine O que eu faço com você? O amor é a alma e o sentido de quem quer compartilhar a vida e os sonhos. As alegrias e também as dores, a felicidade e a tristeza.